Oi gente, eu já tô na morada do peixe. Aqui é muito divertido, aqui também tem chiclete. Então estamos vendo esses peixes. Olha a belezura deles. Essas são as tartarugas. São muito enormes, então eu tenho certeza que elas podem comer muito. E lá do ladinho tem algumas tartarugas bebês e algumas crianças. Como podem ver, aqui é cheio de peixes. Pessoal, logo logo eu vou mostrar algumas estátuas de animais. Olha só todos esses tartarugas bebês. Eu acho que eles vão devorá-los. Mas é muito perigoso para eles, então os bebês são separados. Vamos tirar o curso. São os maiores peixes do Amazonas. Como podem ver, eu não sei se eles mordem muito. Mas tem vidros deles bastando entre os cadouros para tirar quatro das estátuas. Porque cada um pode tirar com elas. Então gente, essas são as estátuas de troca de... Dá pra tirar um ponto deles. Dá pra tirar um ponto deles? Então vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.